Este acidente foi registrado na manhã de hoje, próximo das 10 horas, na PRC 158, trecho entre Vitorino e São Lourenço do Oeste, próximo ao trevo de acesso ao município paranaense. A colisão envolveu dois veículos, Onix e uma motocicleta, que acabou ficando entre os dois carros. Por sorte, o motociclista foi arremessado para fora, não sofrendo a batida traseira do carro que seguia atrás. Na queda, sofreu algumas escoriações e foi encaminhado para o hospital. Quando a nossa equipe chegou, a moto já havia sido retirada, assim como o condutor também socorrido, nos carros danos de média monta. E aí